Algo que ainda emociona na região são os exemplos de pessoas que respeitam o meio ambiente como está aqui a casa do Roberto uma casa antiga aqui, alborizada e lá embaixo está a pracinha Aníbal Gomes eu vou dar um chego lá para mostrar para você aí mais um dos bons exemplos de respeito pela natureza aqui na Vila Pedra Branca vamos lá galera, estou aqui em uma pracinha aqui é a praça Aníbal Gomes aqui ó essa praça foi denominada Aníbal Gomes em homenagem ao primeiro padeiro ambulante do bairro aqui da Vila Pedra Branca e essa pracinha aqui foi uma parte do retorno que sobrou aqui ó aqui é a rua Pedra Bonita ali é a rua Pedra Holândia está aqui um jatobazeiro aqui eu acho interessante porque essa praça está sendo cuidada uma parte pelo pessoal da escola Cantareira e achei muito interessante essa placa aqui e aí resolvi fazer esse recorte aqui porque é um dos bons exemplos que a gente tem na região né então não poderia deixar de fazer esse registro aqui a responsabilidade de cuidar do planeta é de todos faça a sua parte cuidando do meio ambiente terceira A então para os alunos do terceiro A aí e para a educadora ou educadora ou os educadores e educadoras da escola a gente deixa aqui um certo agradecimento colocar um banco aqui ali é esta praça é cuidada pelo Colégio Cantareira a prefeitura sempre entra no meio mas a prefeitura cuida muito pouco disso então vou deixar esse registro aqui vamos cuidar do meio ambiente para termos um futuro melhor terceira B gente parabéns para vocês do Colégio Cantareira aqui já tem um nome sugestivo Cantareira reserva de cântaros e aí aí e aí o